A noite chega, todo dia eu choro Bate a saudade de te botar no colo Como é que eu fico, se nem se eu posso Aí me bate um remorso Você pra mim é o meu destino Eu sem você não tenho mais sentido Por isso eu te imploro, te pedindo Por favor, fica comigo E ao dormir eu fico pensando Por onde você deve estar andando Você como um boba, acreditando No que os outros estão falando E ao dormir eu fico pensando Por onde você deve estar andando Você como um boba, acreditando Do que os outros estão falando A noite eu choro, todo dia eu choro Quando eu lembro dos nossos bons momentos E hoje só estou no sofrimento Você não sai do meu pensamento Você não sai do meu pensamento E ao dormir eu fico pensando Por onde você deve estar andando Você como um boba, acreditando No que os outros estão falando E ao dormir eu fico pensando Por onde você deve estar andando Por onde você deve estar andando E ao dormir eu fico pensando E ao dormir eu fico pensando E ao dormir eu fico pensando Hoje só estou no sofrimento Você não sai do meu pensamento E ao dormir eu fico pensando E ao dormir eu fico pensando